O que é isso? 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 Ae Curica, Rio Arapuru, aqui no 160 Sul, passando por cima da estrada ainda, lá na frente ainda tem mais água também, lá no Peraponte, 765 aqui, o Rio já baixou a travessão mesmo, tá arriscando ainda, subindo, tem muita água, tá mudando isso aqui em toda a ponte. E aí E aí E aí Vamos lá. Está enchendo, está pegando água de com força. O pé da ponte já começou a comer aqui. Aqui quando eu passei já não tinha água. Tem uma hora mais ou menos que eu passei aqui e já está enchendo de novo o bicho. É isso aí. Renato Curica, canal Estradas do Brasil. A badeirinha ali está lisa, patrão. Está sendo a camolete lá em cima. Vou ver se eu filmo aqui subindo aqui para vocês. Vamos lá. E aí? 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 E aí?